E é sempre a mesma coisa, toda vez o caminhão tomba por causa dessa bala e a Via Bahia não fecha, não coloca o guardrail, fecha, não faz nada. Toda vez que passa aqui, olha a bala, isso aqui é duas faixas subindo, aqui tudo bem, o caminhão cabe na faixa direitinho, mas ali na frente vem uma parte que essa faixa fica mais estreita. E aí o que acontece, quem ficará na outra faixa, ultrapassando, fecha quem está aqui, e quem está aqui estava caindo nessa bala, como você pode ver não tem proteção nenhuma, e caiu aqui, você tomou, não tem jeito. Essa é em mais ou menos uns 6, uns 4, 5 vezes, toda vez que eu passo aqui, tem um caminhão tombado, toda vez. Essa empresa, ela toma conta aqui da 116, um trecho, da divina de Minas, até a feira de Santana. E já faz acho que uns 5 anos que ela está, ela toma conta aqui, são 5 pedagens, de feira de Santana, a de Vitória da Bonfim, até feira de Santana. E, desde então, ela não arruma isso aqui, e sempre, repito, sempre toma caminhão aqui, olha essa bala. Tem proteção, eles não alarmam a faixa, não montam parte gay, seria preferível eles fechar a faixa, porque deixar aqui para a gente só acabar. Olha, olha a taideira. Estou errando aqui, que esse caminhão aqui, olha o que é. Tem alguém ali me ultrapassar e fechar, mas como eu estou debaixo, devagar, não tem como, tem que ir, tem que ir nessa parte. Entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, vou mostrar um pedaço aqui, a faixa é menor. Olha aqui, olha, a gente passa imprensando quem está do lado direito. E se eu cumprir faixa aqui, e se vier alguém descendo, é de baixo de frente. Não tem pra onde você cumprir. Pode ir, mano. Olha, é nessa parte aqui, olha. A faixa é muito estreita. E aí, olha, a faixa é muito estreita. Eu acho que essa aqui é a Serra do Mocum. O município de Jequié, que é a Bahia. Na BR-116. Mostrando aqui, como que é essa bala. Eu já viro lá atrás a carreta tomada, né? E isso aqui é frequente. Frequente. Eu não sei, vou até a frequência, mas de... Quatro minutos que eu passei aqui, em seguida, sempre tinha o caminhão tombado. Caminhão na rede de bala. Tem que ficar na faixa na direita aqui, na terceira faixa, tem que ir prensado. Aqui, pelo menos, tem o cork rail. E não tem a bala. Mas tem lugares aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Vai vendo. Olha aí. Olha o espaço. O espelho do meu caminhão quase pegando no bala da carreta. E ele não tem curva, porque se ele for cala, ele põe, mano. Olha aí. Olha lá, ele precisa dar faixa. Olha isso aqui. Olha a largura dessa faixa ali. Ela não comporta a largura de um caminhão. Olha isso, olha isso. E quem vem de lá, tem que comer a faixa na contramão. Entendeu? E quem vem descendo quando isso acontece, tem que jogar com a faixa. Então, comendo o apostamento. Eu queria que vocês compartilhassem. Compartilhassem. Para que chegue até a minha baía, porque ela tomou com providência. Mas que pare de tomar também outros parceiros aqui nessa seca. E não é só aqui não. Tem outros lugares que também é assim. Então, a terceira faixa. Estreita. Uma bala. É. Nossa, é um absurdo. Olha isso. Olha isso. Olha, o cara está quase pegando o meu espelho aqui. É louco. É louco. Isso aqui é... É só real. Se você quiser compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. É legal, gente? Muito obrigado pela viagem. Muito obrigado. Um abraço. Vamos lá.